Cara, beleza? Ô, Fraurelli aqui, no vídeo de hoje, vamos falar sobre nosso serviço, beleza? Não fica espantado com isso, não estamos no escritório, estamos numa obra que estamos fazer acabamento, beleza? Nesse vídeo, antes, nesse vídeo, vou te apresentar o meu colega, o meu braço direito, para quem não sabe, nós fizemos orçamentos, só nós dois, só nós dois, depois é que chamamos a equipa, somos dois, para fazer orçamento, mas a equipa, beleza? Tem muitos, temos equipa do acabamento, de construção civil, eletricidade e canalização e muito mais, cara, quer aprender construção civil, tá aí no canal certo, beleza? Pode apresentar, Bruno B, Oi, é para a família, eu sou o Bruno, mais conhecido como Bruno B, como me chamam nas obras, sou técnico de teto falso, estuque, pintura, como vocês vejam nos meus trabalhos, e também auxílio em outras áreas, tipo a área de eletricidade, também canalização e auxílio, e também a área de pedreira, dou o meu auxílio. A nossa empresa é Fraurelio Construições, como vocês vejam aqui no nosso logotipo, Fraurelio Construições, e vão ver ainda mais vídeos no canal, se liga aí, irmão, que as coisas vão dar certo do teu lado. Olá, cara, beleza? Olá, eu sou jovem, mas tenho muito tempo de carreira, beleza? Eu, por exemplo, estou de 2008, só na construção, já te falei naquele vídeo, o canal é novo, mas somos antigos. Meu colega, é, está há muito tempo no teto falso, tem sobra, chama, beleza? Bruno B, como que começaste na construção civil? Epá, eu entrei, me encantei com os trabalhos que um cambameu ou um amigo meu fazia. Eu me encantei muito, depois de lá, eu comecei a trabalhar com ele. Quando eu entrei nessa área, eu não sabia nada, mas eu gostava da maneira que fazia o trabalho, quando terminava as fotos, ficava mesmo, beleza? Então, eu entrei, comecei a trabalhar com ele, e dali fui me encantando mais e mais vezes, porque ali aprendi já do teto falso, aprendi a estucar, a pintar e fazer barramento perfeito. Teto falso, barramento, pintura, estuque. E depois de lá, o meu cambameu que me meteu nisto, começou a trabalhar numa empresa, e eu não tinha como entrar na empresa, porque só precisavam de mexe na época, era ajudante. Então, o meu cambameu me deu num senhor que lhe ensinou a fazer o trabalho de teto falso. E eu fui trabalhando com aquele senhor, eu fui me aperfeiçoando mais e mais vezes. Dali eu me tornei mestre, e hoje eu me juntei com o Fraurelio. Estamos a dar cargas, só estamos aí, só estamos aí, não estamos a parar. E dali pra cá, foi uma beleza. Já não estou como mestre, mas... Amizade continua, aquele afeto, estamos sempre juntos. Mas hoje é o teu, na empresa Fraurelio Construições. Confia mais a nós, beleza? Vou te dar um exemplo, nós temos um amigo da França, da França. O cara ligou, fez orçamento conosco pelo WhatsApp. O cara não necessitou pra vir aqui a Angola, pra acabar a obra dele. Não vou falar o nome, ele sabe. Aí, uma frase pra você, meu chefe. Beleza? É pra dizer que nós somos uma equipe séria. Você vai enviar o dinheiro, nós vamos fugir. Não vamos pegar todo o dinheiro, vamos gastar, porque nós estamos nessa, na construção, com amor. Eu mesmo, por exemplo, eu já não trabalho mais por dinheiro, eu trabalho porque eu gosto de construção civil. Epa, também sou só, quero realçar que nós também temos pedreiros profissionais que fazem bom trabalho. Trabalho elegante, sem falha, sem erro, que vocês vão amar depois da tua obra terminar. E quando o noio do acabamento entrar, ai, 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 ai. É uma beleza. O homem da França sabe. Fala. O homem da França sabe. Dona, vamos te falar? Vamos te falar. Cara, nessa casa que eu estava gravando esse vídeo, tem acabamento. mas essa casa já tinha nova instalação, tudo, mas quando nossa equipa de acabamento foi lá, cara, nossa equipa de acabamento reprovou todos os filhos que estavam lá, porque os filhos que estavam lá são, são filhos maiúias, como vocês falam, Nigéria, Nigéria aqui é Angolia, falamos o que? gato, gato, fil gato, beleza, nossa equipa reprovou toda a instalação, fizemos de novo, é para te falar que todo erro da construção civil tem solução, o único erro que não tem solução, acho que é o erro da medicina, né? e é o erro da medicina, é que não tem solução, senão, na construção civil, tem solução cara, deste mal, já rebocaste, já estucaste, nós conseguimos meter tudo em ordem, beleza? meu colega foi buscar alguns filhos, para não estar mostrando, veja a maravilha que encontramos nessa casa, essa casa aqui está bem estucada, veja os cabos, veja os cabos e se já não é cobrir, isso já é papel, isso é, olha como vocês vejam, é gato, nunca aceita um mestre, usar esse fio na tua casa, vai te causar incêndio, não vai demorar quase nada, isso, como vocês vejam, olha, esse não é fixo aqui, não é para inatacidade, coisa dos chinês, não usam, nosso mercado está molando para você comprar uma coisa, até que tenha conhecimento, certo, então, portanto, meu amigo de casa, ex-técnico de construção civil, ele tem que entender um pouquinho de material, porque aqui, vende todos os tipos de material, até material de gato, como nem falávamos, já? material Nigéria, beleza? do bom e do mau material, cara, a, a, pausou? cara, beleza, a dona dessa casa, que vamos mostrar, o cameraman vai mostrar isso tudo, que vamos mostrar, viu nosso trabalho no YouTube, que confiou, agora mudamos o sonho dela, ela sofreu de muita burla, vende material, você é técnico que vende material, você é pecador, tá me fazendo perder obra, beleza? vai fazer preso, vai fazer preso, confiar nas suas, dinheiro, ganha assim com calma, com calma, beleza? e a dona, e a dona, e a dona desta casa, que nós vamos mostrar, ela vai dar o depoimento dele no vídeo, cara, beleza, olá, o fato de nós fazer vídeo no YouTube, de nós fazer trabalho e postar, não implica dizer que somos caro, às vezes somos mais barato, que esse tomo mexicano, pegar teu trabalho, olá, beleza? a única diferença de, nós vivemos aqui em Luanda, né? sim, tamo em Luanda, tamo aqui em Luanda, a única diferença que, de fazer trabalho fora, de Luanda, por exemplo, nas províncias, essa é a passagem, você vai fazer, vai pagar, vai ver aí, vai pagar macon, ou, vamos preso, né? macon, vamos preso, menos privado, se faz acidente, já, vamos preso, ou macon, mas nada, o orçamento é igual, se aqui, uma raqueta, vamos cobrar 150, ou 200, 200 mil, ou 200 mil, também lá, você vê no preço, não é igual, mas acrescentar só, a passagem, da macon, ou, com ambos, com ambos presos, beleza? se inscreva no canal, beleza? se inscreva no canal, que não esquece, bom cara da elétrica aí, me dá uma pausa, tive um pouquinho, tempo dentro, de não fazer vídeo, não quer dizer, não quer dizer, que não sou, não sou bom na eletricidade, até porque a eletricidade, é minha primeira profissão, só não tô até tempo, de gravar vídeo de eletricidade, beleza? tamo junto, meu colega vai te mostrar, o trabalho que tamo a fazer, o cameraman vai mostrar, os nossos trabalhos, e se ligam no canal, deixa o teu like, tchauzinho! Cefro Aurélio, Construções, tamo juntos família! Tchau! É FRA UELHO, Construção!